A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei se eu tenho custo suficiente para isso Mas já dá O ruim é que teria que cá O primeiro acesso Era por rapel Teria que cavar Para encontrar a rocha Para bater a encoragem na rocha Fazer para know Mkar zapeca Com backbone Ao vemos Ele vai segurar Maravilhoso No verão, no verão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.